O OnePlus Nord 4 ou o Poco F6 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No OnePlus Nord 4, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,74 polegadas, Quad HD, com 120 Hz, com 450 ppi. Já o Poco F6 Pro, vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas, Quad HD+, com 120 Hz, com 526 ppi. Referente ao peso dos celulares O OnePlus Nord 4, pesa 199 gramas, e tem 8 milímetros de espessura. Já o Poco F6 Pro, pesa 209 gramas, e tem 8,21 milímetros de espessura. Referente à bateria O OnePlus Nord 4, vem com uma bateria de 5.500 mAh. Já o Poco F6 Pro, vem com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O OnePlus Nord 4, vem com duas câmeras traseira, sendo a câmera principal de 50 megapixels, e a outra, é uma câmera de 8 megapixels ultra-wide. Já no Poco F6 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos macros. Já na câmera frontal, tanto o OnePlus Nord 4, como o Poco F6 Pro, ambos os celulares vêm com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, no OnePlus Nord 4, você vai encontrar o processador Snapdragon 7 Plus Gen 3, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Já no Poco F6 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Poco F6 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? O OnePlus Nord 4, ou o Poco F6 Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.